Olha, uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que boa parte das famílias que receberam o auxílio emergencial não possui outra fonte de renda. Uma situação que deve complicar bastante a vida de muitos brasileiros. Desempregada Monique diz que o auxílio emergencial foi a única fonte de renda quando o marido também ficou sem trabalho. Ele ajudou a gente muito, porque todo mundo parado em casa, filho pequeno com remédios caros, então aluguel, água, luz, tudo, comida, ajudou bastante nesse tempo que ninguém podia sair para fora. Ela conta que o filho tem uma conjuntivite alérgica e faz uso de medicamentos caros, o que aumenta as despesas da casa. Quando o valor do auxílio caiu pela metade, as contas começaram a atrasar. Principalmente quando meu esposo teve um pequeno acidente, ele não pôde trabalhar, já dependendo do auxílio para poder pagar aluguel, a gente já ficou devendo conta, a gente já ficou devendo aluguel por conta dele ter tido esse acidente e não poder trabalhar para fora. O auxílio emergencial foi um programa de transferência de renda do governo federal que garantiu a sobrevivência de milhões de brasileiros. Uma pesquisa recente do Instituto Data Folha mostrou que entre as pessoas que receberam o auxílio, 36% não tem nenhuma outra fonte de renda. Para o economista, um problema que deveria ter a solução compartilhada por estados e municípios. Essa situação social será agravada dentro do seu município, dentro do seu estado, Então não adianta, nesse exato momento, passar a responsabilidade somente para um ente federativo. Cada ente federativo, municipal e estadual, deverá também assumir a sua parte para poder evitar essa situação de miséria. A Monique usou parte dos recursos do auxílio emergencial para comprar material e tentar trabalhar como manicure. Mas ela diz que o dia a dia não deve ser nada fácil daqui para frente. Vai ser complicado, porque a gente ainda não sabe como vai ser as aulas das crianças, a gente ainda não tem ideia de como vai ficar para poder ir trabalhar, fechando tudo, nunca sabe se abre, se fecha, então aí fica complicado.